Hoje nós vamos usar duas colheres de sopa de achocolatado diet, um ovo, uma colher de iogurte desnatado e duas colheres de sopa de tapioca. Para fazer super fácil é só juntar todos os ingredientes e depois misturar tudo. Se você quiser deixar bem docinho, você pode usar algum adoçante, eu uso aqui em casa ciline, açucralose, mas eu gosto de comer ele assim mesmo, então eu não vou colocar nada. Agora é só colocar na frigideira e deixar dourado os dois lados. Vamos lá. E aí E aí E o nosso brown está pronto. Ele fica com uma textura maravilhosa, é um jeito super fácil de fazer, de frigideira, então não leva tanto tempo e fica muito bom. Ele fica meio molhadinho por dentro, gente, é uma receita muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, se vocês gostaram deixem um gostei aqui para mim, se inscreve aqui no meu canal e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que é o SejaFit. Eu espero que vocês gostem e até mais! E aí E aí E aí E aí